Olá galera, beleza? Então vamos lá então. O que acontece? A gente vai entrar com a parte de aquecer nas bordas, aquecer onde está a tensão, não vou aquecer no meio, porque no meio a minha lata está perfeita, entendeu? Então ela amassou aqui no meio por consequência da pancada. Então se você olhar aqui e aqui foi a pancada, então a pancada veio assim, certo? Então bateu aqui, a consequência está no meio e afundou. Então se eu aquecer no meio, na hora que eu empurrar a lata vai estar mais maleável, entendeu? Então ela não vai voltar no seu estado de origem perfeito, entendeu? E aí vai me dar mais trabalho depois para eu mexer. Então quando eu aqueço aqui onde está a tensão, onde o amassado está firme, eu vou aquecer aqui, que na hora que eu voltar não tem perigo nenhum de trinca. E outra, ele vai voltar com muito mais facilidade, porque a lata vai estar mais maleável. Então na hora que ela voltar, ela já vai voltar esse tanto aqui, ela já vai voltar toda beleza, sem problema nenhum. Eu não vou ter que mexer aqui, vou ter que mexer só aqui em cima, aqui e aqui debaixo, entendeu? Então é uma peça que eu sigo, funciona bacana, eu mexo muito pouco na granulagem da peça, entendeu? Não tem que ficar mexendo, mexendo, corrigindo, corrigindo, entendeu? E vamos que vamos, beleza? Então vamos filmando aí. Nossa, tem essa amassada, ó. Um amassado, uma tensão aqui enorme, um amassadão, tamanho de um palmo. Tem um risco aqui, um ponto aqui, aqui ó, beirando o farol, aqui em cima. Então provavelmente eu vou ver, devo tirar o farol aqui, mas vamos fazer por aqui primeiro. Primeira coisa que eu fiz, foi desparafusei o parabarro, desparafusei ele, só desci ele, daqui a ferramenta já entra, beleza, ó. Tem um espaço pra me empurrar a mão, se eu precisar de empurrar, soltei o para-choque, ok? Aqui tem uma tensão aí razoável, ó, bem grande. Ó, aí eu vou aquecer, é onde tá essa tensão, pra aliviar aqui a pressão aqui no, é no verniz, pra na hora que voltar ele não trincar. Beleza? E aí a gente vai trazer essa maior parte aqui, bater a tensão e vai catando esse aqui. Vambora que a gente vai filmando aí. Bora lá, ó. Então, aqui já comecei a alinhar, não mexi aqui em cima ainda, certo? Vou puxar essa mocinha aqui, da frente, vou alinhar ela ali, aí eu já subo aqui pra cima, já dou aquela massageada aqui, já entro na tensão aqui, e a tensão já vai se entrar na chapa, ela vai entrar de novo na família, é o que a gente chama, ela tá largada, ela tá expulsa da família, entendeu? Então tá expulsa da lata, então a gente tem que fazer essa interação, essa volta, essa volta dela, só que sem força. Que se eu obrigar essa lata a pegar esse restante dela aí, essa sobra dela, vai ficar marcado. E é um carro prata, então não, eu quero ir lá e fazer a intermediação pra essa entrada ficar perfeita, beleza? Então vamos lá. A granulagem aqui já tá sendo... Perfeita novamente, ó. Certo? Vamos lá pra debaixo, ó. A gente lá vai catando tudo que a gente vê, ok? E agora aqui, ó, eu tô pegando uma diferencinha aqui em cima, opa, aí ó, agora eu vou pegar. Ó, eu tô pegando essa diferencinha aqui, ó. Nada a ver com amassada, amassada tava aqui, ó. Certo, amassada tava aqui, ó. Nada a ver, mas lá, ó. Que eu achei ela, certo? E aí, não interessa se ela tem a ver com o meu amassado, se não tem, eu vou fazer igualzinho. Tinha uma outra amassadinha aqui que eu fiz, tinha uma outra aqui que eu fiz. Eu mexi no paralama, não importa, é... Não importa que o que eu mexi, entendeu? Vamos pô, se eu mexi, se eu amassar tá só lá na frente. Não importa, eu tenho várias amassadinhas ali, aquelas picadinhas, eu vou limpar o paralama todo, entendeu? Eu vou entregar pra pessoa, bacana. É melhor do que eu entregar pra pessoa e a pessoa falar, não, e esses aqui, você não viu não? Você fala, não, cara, não vi, não, eu quero tirar. Aí lá vai se desmontar tudo de novo, entendeu? Então eu já pego essa pegada, já limpo tudo, são coisas muito poucas, entendeu? Já tô aqui na ativa mesmo. Aí a hora que o cliente chegar, eu falo, ó, e aí? Nossa, show de bola, falou, tinha uns outros aqui, você viu? Então, já aproveitei que eu tava aberto, já tirei aí pra você, beleza? Aí você já faz uma médiazinha, quando a EFES pegou o serviço e daí vai, beleza? Então vamos lá. Tocou a sua ferramenta de paralama, fico bem alinhada com o paralama, porque aí eu alinhado e eu vejo a luz, a luz bate e ela vem correndo, né? Na medida que eu vejo a luz um pouco dando distorção, aí eu consigo identificar se tá alto ou se tá baixo. Nesse caso aqui, ó, ela tá um pouco baixa, a chapa tá ondulada, entendeu? Eu nunca posso ficar aqui, ó, aqui eu fico cego, tem que ver aqui, ó, aqui eu vejo o alinhamento certinho, eu vejo aonde que minha ferramenta tá, o que que eu tenho que fazer, tudo certo. É ruim, a posição é horrível, é, mas é a que você... Tem uma sala que a gente faz nesses pontos que a gente tem que arrancar a porta, a gente arranca a porta pra ter um acesso ali, bacana, ou você tem a opção de arrancar o paralama, entendeu? Você vai, destrava o paralama, coloca o paralama no cavalete, e pronto. E aí, anulação bacana, e aí você vai... Vai vendo. Não cansa nada, meu. Ó, Tudy, ó, agora vamos chegar, ó. Ó.